Tá, mas já você sabe o valor desses aparelhos? Você tem mais ou menos uma estatística aí, o valor de cada aparelho desse? É, aproximadamente aí de uns 3 mil reais aí, cada aparelho. Cada aparelho, uns 3 mil reais. São de 4 mil e de 55. Prejuízo de mais de 10 mil, né? Pra loja, ainda bem que conseguiram recuperar a tempo, né? Ajuda de câmeras de segurança mais uma vez. Obrigada Douglas, já já a gente conversa mais então. Douglas trazendo pra nós o factual dessa madrugada, bandidos tentando ali roubar 4 televisões ali do Serrinha, né? De uma loja no Serrinha. E a gente volta com mais informações sobre esse caso a qualquer momento. Contando pra você agora que Goiás ultrapassa a marca de 20 mil casos de coronavírus. 20.116, pra ser mais preciso. Só nas últimas 24 horas foram 1.190 casos. 384 mortes registradas. Apenas 5 municípios em todo o estado não possuem casos confirmados nem suspeitos, tá? Em Goiânia foram 268 testes positivos nas últimas 24 horas. Ao todo, já são 6.295 casos confirmados na capital e 139 mortes. O número que avança essa semana, por exemplo, praticamente todos os dias dessa semana, tivemos um registro aí superior a mil casos diários, fazendo com que as autoridades acendam aí esse sinal de alerta, já que existe um risco de colapso, como dissemos agora há pouco aqui no Balanço Geral Amanhã. E o que avança também, infelizmente, é o desemprego, né, gente? A pandemia impactou demais no mercado de trabalho. Infelizmente, o nosso estado de Goiás foi muito atingido. Muitos goianos perderam seus postos de trabalho, perderam seus empregos. Juliana Pertilli tem um levantamento de quantas pessoas estão desempregadas aqui no nosso estado. E é bom a gente falar sobre isso, porque essas pessoas precisam, são muitas famílias que precisam de ajuda, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Mariana. Com certeza, não são só pessoas desempregadas que entram aí nesse estudo que o IBGE fez, fez por telefone, inclusive, porque não pôde, né, ir de porta em porta, como sempre faz, falar com as pessoas pessoalmente. Não só gente desempregada, mas pessoas...